Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Planeta Natureza. Para quem não me conhece, eu sou o Ajetives, aventureiro e amante da natureza. E hoje nós vamos falar de uma serpente em si, a cobrinha cipó. Bora para o vídeo! Bom, eu recebi algumas mensagens e também fotos as pessoas me mandando fotos de cobrinha cipó também me mandando mensagens sobre se a cobrinha cipó é perigosa qual o perigo que ela pode oferecer e bom, elas são peçonhentas sim tem várias espécies de cobrinha cipó que sim, elas são peçonhentas mas como eu expliquei em alguns vídeos meus elas são obstógrifas que elas possuem a presa lá atrás da boca aí dificilmente dá para perceber que elas têm a presa inoculadora de peçonha e também as suas presas são diferentes no lugar dela ter aquele suco perfeito, como se fosse uma agulha ela tem uma leve ranhura por cima das suas presas ou seja, na hora que ela morde e que encaixa o seu veneno escorre por cima do seu dente e desce até a pele da pessoa, tá certo? a filandrias ofense, que ela é a cobrinha verde ela é bem parecida com essa aqui essa daqui é uma representação de uma cobrinha verde nós não temos a verdadeira, mas temos essa representação aqui ela é bem semelhante a essa aqui a diferença é que ela não tem essas pintas aqui mas ela tem sim essa faixa aqui só que detalhe, tem espécie de filandrias ofense que não tem essa mancha, ela é completamente verde já tem caso de óbito com essa serpente com essa espécie de cobrinha cipó filandrias ofense, tá certo? a sua peçonha é um pouco semelhante à da jararaca na hora que ela pica vai dar uma inflamação vai inchar depois vai ficar roxo depois vai vir a necrose vai aprudecer o tecido da sua pele inteira se você for picado no dedo vai passar por todo o seu braço vai chegar até o ombro vou colocar aqui uma representação para você dar uma olhada como é que é uma picada de filandrias ofense ou melhor, mordida, tá bom? ela não dá a famosa picada verdadeira como a jararaca mas sim elas mordem, tá certo? elas sim oferecem risco elas não são consideradas os herpertólogos falavam que elas não são consideradas peçonhentas mas na biologia sim, elas são peçonhentas, tá certo? aí tem outras espécies de cobrinhas de pó marrom mas elas também tem a dedição obstógrafa inclusive mandaram no nosso grupo de dede de espécies de serpentes um rapaz, um senhor já de idade ele foi manusear essa serpente ele estava em uma obra e foi manusear essa serpente aqui de um modo errado, tá certo? se você encontrar qualquer animal silvestre não pegue se você não for especializado chame um órgão especializado ou corpo de bombeiro para ele estar capturando este animal de forma segura para manter o animal seguro e você também seguro, tá certo? aí ele levou uma mordida dessa serpente no dedo o que aconteceu? veio a inflamação por todo o braço dele necrosou o braço dele ele perdeu toda essa parte aqui debaixo do seu braço tá bom? eu vou mostrar um pouquinho da representação para vocês não vou mostrar ela muito nítida tá bom? porquanto do algoritmo do Youtube tá bom? ela está um pouquinho embaçada mas dá para você perceber a gravidade que foi a mordida nesse senhor tá certo? nessa espécie aqui não tem caso de óbito ainda mas tem acidentes graves com essas espécies de serpentes tá bom? ela pode chegar a um tamanho médio mais ou menos de 1,20m a 1,5m de comprimento essa representação aqui ela ainda é pequena mas ela pode ficar maior ainda do que essa aqui tá certo? a cobrinha cipó ela é extremamente comum sendo vista em todas as regiões do Brasil principalmente em áreas rurais tá bom? mas pode ser também encontrada na área urbana sua alimentação é roedores pequenos roedores como pequenos ratos e também passarinhos tá bom? elas se alimentam muito de passarinho elas são semi-arborícola ou seja elas vivem tanto em terra como em árvores inclusive elas são excelentes escaladoras elas escalam árvores muito bem sua cauda é extremamente grande a do macho é mais comprida do que a da fêmea tá bom? aí por quando dessa sua cauda ser muito grande ficou bem adaptável para estar subindo em árvores tá certo? as serpentes são classificadas em 4 grupos que são as 4 dentições proterógrafa que tem a dentição na frente da boca que é a coral verdadeira a coral verdadeira tem a dentição proterógrafa tem a dentição solenógrafa que é o dente na frente da boca imóvel por exemplo a jararaca tem a dentição álifa ausente de presa que é a sucuri e tem a dentição obstógrafa que é a cobrinha verde tá certo? tá aqui todos os exemplos para você ver como é que funciona as dentições de cada serpente tá bom? desses 4 grupos somente os 3 são peçonhentas a outra não é peçonhenta é considerada cobra boa tá bom? inclusive elas pertencem à família boide e pitonide família boide é a sucuri família pitonide é a famosa píton uma serpente asiática não existe dela aqui no Brasil tá bom? mas a famosa sucuri sim existe no Brasil a sucuri verde e a sucuri amarela tá bom? são essas classificações de serpentes essas 3 são sim na biologia peçonhenta tanto com a dentição obstógrafa solenógrafa e proterógrafa tá certo? mas as que dão a picada verdadeira são somente a do dente solenógrafa que são móvel jararaca, cascavel e suruco com pico de jaca tá bom? a coral verdadeira sim ela é a serpente mais peçonhenta do Brasil das Américas mas não é a mais perigosa e ela não dá a picada verdadeira elas mordem tá certo? se você tiver de sapato elas não vão conseguir morder elas só conseguem morder a lateral do seu pé e os seus dedos tá bom? canela e braço não conseguem estar mordendo a mesma coisa da cobrinha cipó somente sua mão e seu pé e seus dedos já a jararaca ela sim consegue morder qualquer parte do seu corpo ela consegue dar a famosa picada verdadeira e é certeiro ela não erra sabe por quê? porque ela possui um órgão chamado foceta l'oreal que é um órgão sensor de calor ela consegue sentir qualquer calor ela consegue sentir e tá dando a picada verdadeira ela é uma serpente de hábitos noturnos caça durante a noite esse órgão sensorial é exatamente para isso para estar localizando a sua presa para estar dando a sua picada certeira para não ter jeito de errar o camudongo e o rato ela é extremamente ágil e rápido ou seja essa serpente precisa dar uma grande precisão para dar uma picada certeira para ela ver que a sua presa foi realmente abatida tá certo? eu quis falar um pouquinho desse vídeo né? tá esclarecendo algumas dúvidas né? e mostrando para vocês não mexam com o animal silvestre se você não for especializado tá certo? encontrou dentro da sua casa ou na sua propriedade chame um órgão especializado como os bombeiros tá bom? eles sim vão fazer um resgate responsável para estar tirando esse animal da sua propriedade tá certo? um abraço e até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado deixa aquele like para fortalecer o nosso canal se inscreva no nosso canal e ativa o sininho de notificações um abraço e até o próximo vídeo